Mas beleza, então vamos agora no Volt Cat Plingers, o cara que provavelmente vai dar mais trabalho pra mim, porque ele é o Volt Cat Fish e eu odeio ele. Ele é o cara que a fraqueza dele é o Frost Shield, né? Pegar Heart Tank, pegar a Heart Tank, sem morrer dessa vez. Ok, é, pule zero pule, isso, 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 muito bom. Ah, bing, 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 quase, oxe. Ei, Dr. Light, vamos lá, Dr. Light. Tem que dar save state nesses lugares aqui, não só porque eu posso morrer, mas nunca se sabe quando o código vai ativar os desafios dele, entendeu? Caraca, olha isso, caraca, eu nunca vi essa pose, que foda. Ah, ok, não tem ninguém aqui. Essas poses do zero, cara. É, nosso HP virou igual do X normal. Normalmente essa é a nossa vida máxima, então. Ok. Meio que um sistema meio... O Mega Man X... Mega Man X 5, né? É, Mega Man X 5 não deixa você pegar todas as... Todas as vidas com o zero. Yey, ok. Então, preparado para morrer... É, a gente tá realmente com a vida máxima final. Beleza, então vamos matar aqui os caras. Daí ele vai fazer esse negócio aqui. Ah, peraí, eu posso bater nele enquanto ele tá carregando? Sério? Eu não sabia disso. Interessante. Eu... Eu imaginei que ia ser bem mais difícil, mas pelo jeito o... Sabe o que que isso parece? Sabe num RPG quando a barrinha vai enchendo assim e você tem que tipo... Você daí pode atacar quando a barra enche? É... O zero tá sempre com a barra cheia. E os robôs ficam tipo... Yeah! Eu vou agora preparar o meu ataque e o zero tá tipo só batendo no... Mano... Que triste, cara. Estamos então nas fases do Doppler sem muito pro agro aqui. Eu agora estou com muito medo. Com aquela parte que eu morri várias vezes, cara. Eu estou com medo. Oh boy, eu estou... Uh, nossa senhora, pixel perfect, cara. Meu Deus do céu, foi muito pixel perfect. Caraca, foi muito pixel perfect. Calma aí. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ah, eu consegui, consegui, consegui. Yes! Morre! Bom, a gente passou o lugar mais difícil do jogo. Ali. Depois do Sigma. Quer dizer, antes do Sigma, aquilo lá é a parte mais difícil, né? Aí aqui vai aparecer o X falando... Ah, é verdade. Eu vou ler essa frase aqui, porque... Essa frase. Essa cena, porque, né? É... Zero, eu estou aqui para ajudar. Eu vou ficar olhando para o teto Pra ver se ele para, ok? Ok, achei que tinha parado Achei que tinha morrido já, cara Ok, boa No final ainda dei um pulinho e toma Na cabeça dele Ok, sério, tem um exército muito poderoso De Mavericks aqui no Dr. Labis Desculpa Eles foram melhorados pelo Dr. Doppler Para virar guerras de máquina Tome cuidado Eu estarei na minha guarda, obrigado X É, nós temos cenas Exclusivas Com o X aqui Tanto que é uma coisa que eu Poderia ter mostrado, né? Poderia ter mostrado, né? É, eu mostraria no New Game Plus Com o Copy X, né? Coisa que eu infelizmente Não estava inspirado para fazer Nesse fim de semana Talvez algum outro dia aí eu faça quando Tipo, eu acho que vocês viram muito Vocês já viram muito Mega Man X3 Ultimamente, então Terminando esse challenge Eu não vou fazer o New Game Plus Logo em seguida com o Copy X Vou dar uma esperada também E é isso aí Mas, é Eu estava pensando Em mostrar algumas cenas Diferenciadas do Do X e tudo mais Por que tem esse lugar para eu subir E não tem nada ali em cima? What the hell is this? Simplesmente não tem nada ali E aqui nós temos então Um chefe diferente Por causa Que a gente não matou O Beat and Bite Então a cena vai estar Ah! Você finalmente veio, sério Doutor Doppler Melhorou a gente Depois do nosso Último encontro Morra nas mãos Do nosso poder combinado Eles viram daí O War Car Machine Sim, é o War Car Machine Esse cara aqui Estou com vida cheia Vamos ver quem vai matar Primeiro quem Caraca Uau Poderia me soltar? É, ok E você é quebrado Ok, a gente já entendeu Que você é quebrado Cara Ai meu Deus do céu Você sempre Você só vai atacar com isso Você só vai Opa, 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 opa Uh, você pego na sua frente É... É certo então? Uau O Zero ficou O Zero foi grebado Me solta seu bruto Ai, ai Ai, ai Eu adoro esse challenge Ok, a gente está em qual fase agora? Cara, agora é a fase do Vile É, exatamente O Vile é um cara que eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado Porque é o Vile, né E o Vile, ele é aquele cara que você sabe como que ele é, né Ele é um mano interessante, assim Ele é um mano interessante Ele tem duas formas, né Ele é o primeiro final boss aqui Então... O primeiro final boss, é Primeiro cara que a gente tem duas formas pra lutar Que tem que cuidar de duas formas, então Não, 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 não Não quero, não quero, não quero Não quero, desculpa Eu não quero Muito obrigado pela sua oferta Mas eu não quero Opa, peraí, 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 peraí Oh, meu Deus do céu Filho da mãe Você quase me matou Você quase me matou Ia ser engraçado, mas não É, no caso O truque aqui pra você dar o sabre do zero E ainda, ao mesmo tempo, dar o all jump Você tem que tomar um damage, né Daí reseta Caraca Ah, ok Heyo Pronto Eu poderia morrer esmagado por esse negócio Agora eu fiquei na dúvida, cara Ah, de novo essa merda Sai 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 Não tô interessado em nada Ah, ok Isso é triste Oh, eu consegui Mano, isso foi insano Opa, merda 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 Uh, consegui Consegui, eu consegui de novo Olá, Vile Triste que você pode É, peraí Ele tá numa raid armor Será que se ele morrer Uh A raid armor dele tem bastante vida Será que se ele morrer na raid armor Eu vou tomar Eu vou crashar o jogo? É isso? Será que esse é o É o desafio também do Do coisa? Se for assim Não sabia que dava tanto dano assim, né O negócio Ah, mas se bem que eu estava com Pouca vida Então Agora sim Icambocan Falou com você? Zero É, não dá pra fugir dele então Entendi É, tem que dar o double jump É, tem que dar o double jump, né Eu sou meio retardado Ah, quer saber? Vai, eu vou simplesmente fazer assim Vem cá Vem cá Não, agora é pessoal esse negócio É pessoal Pronto E dessa vez Ele não está dentro de mim Pra dar damage Então Yeah Yeah Vial Vem cá É Vial É Vial Hum Vial Oh não Ai meu Deus do céu Ele pegou Me pegou pela cabeça Me Tira pela cabeça Assim Me jorge Oh meu Deus do céu Oh Vial Oh meu Deus Vial Ah que triste Vial Ah Faleceu Triste Triste Mas então tá Agora é o boss rush Eu vou precisar Eu vou precisar Farmar vida então Vamos Hum É Acho que ainda a janta não está pronta Então Até nove horas eu vou terminar esse negócio aqui Ok Completei o sub-tanque Vamos nessa agora Tá Então Antes da gente ir pra lá Eu vou só Ver uma coisa aqui Então A gente tem uma ride armor Certo E é o frog Então O frog O que a gente tem que fazer É a gente não pode sair da ride armor Se sair da ride armor Acabou Então eu vou fazer um save stage aqui O frog É Meio que tá saindo aqui né Mas ok Eu vou então cair Né Não pode deixar a ride armor também morrer Vou cair aqui Eu irei É Destruir aqui esses caras Ok E Eu vou ver se eu consigo pegar esse negócio aqui Sem Sair da ride armor Ah Eu consigo Yey Eu tenho mais um sub-tanque Yes Caraca Agora é só Sair da fase Yes Caraca Eu consegui mais um sub-tanque Mano Foda Foda Cara Agora eu não sinto que eu vou perder Agora eu tô Mano Agora eu estou tipo Com muita fé que vai dar certo Então eu vou aqui voltar mais uma vez Eu vou Pegar O Encher o sub-tanque O último sub-tanque que eu tenho E daí a gente vai para O boss Rush Então é Eu consegui fazer a ride armor Ser um pouco útil nesse challenge Olha só que beleza Incrível não é mesmo Ela já é útil normalmente Tá Ela já é útil normalmente Tipo As pessoas Se sentiram tão ofendidas Quando eu falei que as ride armor São inúteis Tipo Cara Eu Olha Elas são inúteis pra mim No sentido de tipo assim Ok Eu posso usar o buster Eu posso usar o x e o zero Eu posso Eu posso usar todas as minhas special weapons E tudo mais assim Opa Eu posso usar as ride armors Pra que? É isso entendeu Nesse sentido elas são inúteis Entendeu? Agora pra pegar coisas Elas são úteis Elas são úteis Entendeu? Elas são úteis Não precisa ficar triste Se eu pudesse dar skip nisso aqui Eu daria muito bem skip Porque eu já lutei contra eles Eu sei como que eles são Mas agora eu vou ter que estar com eles todos de uma vez Então eu acho que esse é o desafio da coisa né Será que Se eu conseguir formar a vida aqui Grande Mano do céu Eu vou poder formar a vida aqui Yeah Yes É pior forma de jogar Mega Man X3 Eu não estou entendendo Eu vou poder formar a vida aqui 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 Eu vou poder formar a vida 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 Ah, o demo, terminei o boss brush Oh, meu corpo de batalha Tá, então você vai querer batalha Ah, então é assim, então é assim que funciona Opa Isso, o demo é aqui O ataque dele dá bastante damage Ah, tá, 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 tá É, ele absorve o damage que ele acabou de tomar Bem babaca esse cara É, ok, tudo bem Bom, tô vendo que ele vai ser um cara um pouquinho mais difícil, então Vou usar aqui uns subtingers Ai, mas que cara chato, mano Ai meu Deus do céu Ok, eu percebi o quão zoado você é Eu não posso bater nele nessas horas Coisa aqui Ah, nossa, cara Ah, peraí, será que eu tenho que fazer aquele negócio que o Shirobo me explicou? De fazer assim? Tipo, eu tenho que atacar ele Isso, 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 ah, tá Ah, eu tenho que simplesmente dar uns ataques do nada Doppler Deixe seu otário Sério Morrei, cara Isso, isso, isso Eu nem preciso acertar É só ficar esperando É só ficar esperando que Ah Ok Morre aí, cara Eeeh, fumaça Uhul, meus olhos Beleza Vamos finalizar então essa Esse desafio aqui Com O Sigma Então esse aqui é o verdadeiro desafio do jogo Eu acho, né Porque Como eu tô só de Red Zero aqui Red Zero Ele vai ser, né, um pouquinho mais difícil que o normal Porque, né Obviamente Nosso Nosso Nossa defesa não vai estar tão alta assim Então eu vou Poder levar menos hits do Sigma E tudo mais Só que o Sigma grandão Eu sinto que talvez vai ser um pouco mais Eu não sei, cara Eu realmente não sei o que eu posso esperar do Sigma aqui Mas vamos nessa então Tal Zero Você agora veio vermelho Vamos lutar igual Sonic OVA Beleza Eu entendi Eu agora entendi muito bem Esse cara é insano Uau Quanto de dano eu levo? Sério mesmo? Tudo bem Então sempre tem uma abertura na fraqueza dele Tá, eu não posso Ai Ok Uh, boa Ah, merda Ok Aqui eu vou pegar um zão sub-tanque Tá Beleza Ele coiso aqui um pouquinho Jogou o escudo dele Morre, Sigma Boa Ok Eu tô com metade da vida Com três sub-tanks Cara Isso aqui vai dar pra passar Vai dar pra passar Dá o zero Olha só Olha só meu novo corpo É o mesmo corpo de antes Sigma Droga Oh meu Deus do céu Quanto de dano ele me deu? Oh Vamos tentar de novo Eu dei save state Foda-se Bom, ó Tipo, se o jogo Se eu tô usando um código O código crasha meu jogo Eu acho que eu não Eu acho que está dentro dos meus direitos De usar um O save state Entendeu? Só isso Que eu digo E bem Uh Eu só quero evitar isso aqui Ah, merda Ok Uh, fuck you Sigma Ai, ai, ai Vem cá, vem cá Agora que eu percebi Ele olha pra trás Ah, que bonitinho, cara Ele dá uma olhadinha pra trás Eu zerei o jogo Ah Bom Eu vou até o fim Porque nunca se sabe Qual vai ser o desafio Dessa Wreck room, né Do cara Então vai que até o final do jogo Tem alguma coisa, certo? Nunca se sabe Ah, não Sigma Sigma Filho da mãe Seu filho da mãe Eu odeio você, Sigma Ah, para Eu zerei Eu zerei É isso? Será que Era só isso? Não, não, não Tem que ter alguma coisa a mais É a pior forma de jogar Mega Man X 3 Eu Sigma Não Não crash meu jogo, Sigma Tudo bem, Zelo Eu vou crashar o jogo dele Pshuuu Copy X Ah Então Quando que o desafio começa? E é Então é isso aí Esse é o fim Do desafio Ah Não foi exatamente o que eu esperava que ia ser Não é Definitivamente não é a pior forma de jogar Mega Man X 3 E definitivamente também não é O A coisa mais impossível do mundo Que eu estava imaginando que seria Eu fiquei meio triste O fato do código Quebrar as Ride Armors Porque eu queria realmente Fazer alguma coisa diferente Nesse Nesse meu desafio Mas no final foi só o Zero Espancando todo mundo E se divertindo bastante Pra caramba É Pelo menos Eu acho que gerou um certo tipo de comentário interessante Pra mim Tudo mais assim É Mas é Fazer o que mesmo Esse tipo de coisa Foi o que eu pensei que seria interessante fazer Não foi o que eu esperava Mas Querendo ou não Foi divertido também E Tá aí o código então pra vocês O código vai estar na descrição do vídeo E Quem quiser testar daí Com o ZSNES Ou então O SNES 9X Vocês Podem testar E Tirar suas próprias conclusões também Eu não achei tão difícil assim Mas eu achei bem divertido de jogar Só com o Zero De sabre assim É Tomando algumas liberdades Você pode coletar também A Black Armor E tudo mais Então Tá aí o jogo fica bem simples E bem de boa E bem divertido de jogar com Um Zero rápido E com uma Black Armor Olha só que coisa legal Mas É É Basicamente isso mesmo Então se vocês tiverem Outros desafios pra mim Que não seja do Mega Max 3 Também Pode ser de Outros jogos Tipo Sei lá Castlevania Area of Sorrel Alguma coisa assim Pode ser de um jogo que eu já joguei Pode ser de um jogo que eu nunca joguei Tipo Por exemplo Pokémon É Uma série que algumas pessoas já pediram pra mim no passado Mas Aquele negócio Pokémon eu já joguei várias vezes E Se eu ter level Eu vou Conseguir passar de alguma forma Então Se tiver um challenge Tipo assim Solar o jogo inteiro com tal Pokémon Ou então Jogar apenas usando um tipo de Pokémon Alguma coisa assim Sabe Se vocês tiverem alguma coisa desse tipo Pra Pokémon Ou então Mega Man Zero Alguma coisa assim Sei lá Whatever É Podem Colocar aí nos comentários O que eu achar interessante de fazer Eu posso até chegar a fazer No futuro É lógico A prioridade desse tipo de vídeo Não seria lá Grandes coisas Eu faria O que eu achar interessante mesmo Assim como O desafio do Gabriel Santos Eu achei interessante Então por isso Que eu fiz E Então Agradecimento especial aí Pra Gabriel Santos É Foi um Foi um desafio interessantezinho Assim E Foi uma ideia boa pra vídeo também Infelizmente Se o código funcionasse melhor Eu acho Eu teria Ficado um pouquinho mais animado Mas É Tudo bem Não tem problema É É isso aí pessoal Muito obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado Desse Pequeno bônus O New Game Plus De Mega Man X3 Ele vai ficar pra um futuro aí E É Eu não sei agora Qual vai ser o próximo vídeo Que eu vou fazer Agora que eu terminei Mega Man X3 Eu acho que eu vou talvez Focar em alguma coisa Pra Halloween Não sei Vai depender de como Que vai estar meu serviço É Do meu horário Do meu cansaço Essas coisas assim E Do que eu estou fazendo também Porque This guy is a 5 Simplesmente A coisa mais viciante do mundo E eu tô Quebrando aquele jogo No momento E eu também Tô quase zerando Pokémon Sword Shield Então Yeah Essas coisas aí Que eu tô fazendo Então É isso aí pessoal Muito obrigado por assistir Nos vemos então No próximo vídeo Até mais Falou Yeeey E aí E aí E aí E aí